TELEAULA NATAL Olá pessoal, sou o professor Seabra, professor de matemática da Secretaria Municipal de Educação de Natal. O meu sinal em livros é o dedo indicador passado da bochecha. Eu tenho estatura mediana, uso óculos de grau, poucos cabelos, estou com a camisa de listras rosas e branca e com a causa jeans. E a aula de hoje nós vamos ver conversões de unidade. Vamos lá. Então a próxima aula é o seguinte, unidade de medidas. Toda vez que nós chegamos no supermercado, nos deporamos com vários tipos de medidas. Então nós temos lá a área onde está localizado todas as patuleiras. Você vê os produtos que estão nas patuleiras, que estão em ml, que estão em litros, que estão em gramas ou então em quilos. E para isso é preciso de alguma medida que nós iremos agora utilizá-las. Então observando as figuras que eu estou apresentando para vocês, você tem ali uma balança bem antiga, uma balança de dois pratos. Depois tem uma outra balança que só tem um único prato. E hoje as balanças são mais precisas, são as balanças eletrônicas. E logo abaixo, eu trabalhei até em uma delas, que é a balança analítica. As vezes elas vêm dentro de uma caixa de vidro ou uma caixa toda de madeira, onde não pode levar vento nenhum. Então o que acontece? O peso delas são tão pequenos e tão sensíveis, que alguns pesos vocês pegam com a pince. E hoje nós temos uma eletrônica também analítica, que é a caixa toda de vidro, para que possa pesar algumas medidas muito pequenas. E ao outro lado você tem um refrigerante de soda de 350 ml, são as medidas que vocês encontram nas plafileiras de supermercados. Outros com menos ml, outros com mais ml, outros com 1 litro, 1 litro e meio, 2 litros, 3 litros e 300 ml. E também temos em quilos, nós temos aí um pacote de arroz com 5 quilos. O arroz branco, certo? De 5 quilos. E que vocês também podem ver que está em medida de massa. Então, continuando nossa aula, nós vamos aprender hoje as medidas. Quais são essas medidas? Tem várias medidas para a gente trabalhar hoje. Então a primeira delas vai ser a unidade de medida de comprimento. É aquela em que você mede distância, pode medir o perímetro, certo? A sua altura, o perímetro da sua sala, da sua casa, o comprimento do seu terreno. Então, comprimento de uma estrada, quando você vai viajar de uma cidade para outra, a distância percorrida, tá certo? Nesse caso, a 100 quilômetros. Quando as medidas são menores, você trabalha com metro. E se for bem menor, trabalha com a unidade, com a régua, você trabalha em centímetros. Então, vamos lá ver essas medidas. Então, para isso, nós vamos fazer uma tabela de conversão. Então, nós temos ali uma retazinha, que está dividida em 7 partes. Uma dessas partes vai ter suas medidas seguintes. Nós temos ali o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro. Então, essas três medidas iniciais são os múltiplos. Temos agora o metro, que é exatamente a unidade base dessa unidade de medida de comprimento. Depois do metro, nós vamos ver os submúltiplos, que são os decímetros, os centímetros e os milímetros. Observando que as distâncias passavam na mesma distância com a outra. Em que? A distância de quilômetro para hectômetro, de hectômetro para decâmetro, decâmetro para metro, tem uma certa medida. Então, nós temos ali o seguinte. Nós temos ali que o quilômetro é 10 vezes maior que o hectômetro. Já o hectômetro é 10 vezes maior que o decâmetro. O decâmetro é 10 vezes maior que o metro. O metro é 10 vezes maior que o decímetro. O decímetro é 10 vezes maior que o centímetro. E o centímetro é 10 vezes maior que o milímetro. Então, todas as medidas são de mesma distância. Então, nós temos ali o seguinte, quando você passa de uma unidade para uma unidade imediatamente menor, então você deve multiplicar por 10, certo? Então, ali se eu passo de equilíbrio para hectômetro, eu vou multiplicar por 10. Se eu passo de hectômetro para decâmetro, eu também vou multiplicar por 10. Agora, se você sai de uma unidade para uma unidade imediatamente maior, aí você deve dividir por 10. Nesse caso, se eu passar do milímetro para o centímetro, então eu devo dividir por 10. Se eu passar do centímetro para o decímetro, também vou dividir por 10. E assim sucessivamente. Por exemplo, se você pegar do decímetro para o metro, você também vai dividir por 10. Do metro para o decâmetro, vai dividir por 10. Do decâmetro para o hectômetro, vai dividir por 10. E do hectômetro para o quilômetro, também vai dividir por 10. Então, nós vemos aí a unidade imediatamente de comprimento. Como eu falei para vocês, para vocês, distância, altura, perímetro, de um polígono, e outras coisas a mais. Então, vamos continuando aí mais na frente. Agora, vamos ver as unidades imediatamente de superfície. Quando eu faço superfície, eu estou falando de área. Então, você como vai calcular a área, você tem que usar o quê? A unidade imediatamente de superfície. Então, agora vamos fazer uma tabela de conversão. Está ali, foi dividida em 7 partezinhas ali, 6 partezinhas ali, 6 partezinhas e 7 tracinhos. Então, lá, quilômetro ao quadrado, hectômetro ao quadrado, decâmetro ao quadrado. A unidade ali, a unidade de base vai ser o metro ao quadrado. Depois você tem o decâmetro, decímetro ao quadrado, que diga centímetro ao quadrado e um milímetro ao quadrado. Então, se ele está ao quadrado, então essa medida de superfície, a distância de um para o outro, é de 100. Então, você tem ali, de quilômetro ao quadrado, se eu quero passar por hectômetro ao quadrado, então eu devo ali multiplicar por 100. Então, vamos ver como funciona isso aí. Então, quilômetro ao quadrado, para passar para hectômetro ao quadrado, eu multiplico por 100. Se eu estiver em hectômetro e quero passar para decâmetro, também eu multiplico por 100. Então, veja que eu estou indo para a direita. Então, se eu estou indo para a direita, eu devo multiplicar por 100, nas unidades imediatamente, inferior. Se eu estiver indo para a esquerda, aí nesse caso você vai dividir. Então, tem ali, milímetro ao quadrado, se eu quero passar para centímetro ao quadrado, eu vou dividir por 100. Se eu estou em centímetro ao quadrado e quero passar para decâmetro ao quadrado, eu também vou dividir por 100. E assim por diante. Então, nós vimos aí a unidade imediatamente de superfície. Vamos ver agora a próxima unidade. Então, vamos ver a unidade imediatamente de volume. Então, se você quer saber o volume de água que pega na sua piscina, que pega na panela, que dá para essa impressão, que você vai comprar no supermercado, tem lá dizendo que é com 4 litros, tem gente também que é de 4,5, com 6 litros, 7 litros, quer medir também a quantidade de água que tem na sua caixa de água, então você vai calcular o volume. Então, aqui nós temos o seguinte, novamente, eu fiz uma reta ali para fazer uma tabela de conversão. Nós temos ali quilômetro ao cubo, hectômetro ao cubo, temos também o decâmetro ao cubo, temos também o metro ao cubo, temos agora o decâmetro ao cubo e temos também o centímetro ao cubo e o milímetro ao cubo. Então, olha ali, pessoal. Todos a distância de um para o outro, quer dizer, um é maior que o outro, mil vezes. Está certo? Que é exatamente 10 vezes 10 vezes 10, que equivale a mil. Então, se você sai de uma unidade superior imediatamente para um inferior, então você deve multiplicar por mil. Ok? E agora, veja aí, ó, quilômetro ao quadrado ao cubo, passando para o hectômetro ao cubo, que eu multilitei por mil. Agora vai ser de hectômetro ao cubo para decâmetro ao cubo. Também multipliquei por mil. Observe que eu estou saindo de uma unidade superior para o inferior. Estou indo para a direita. Logo, você multiplica por mil. Você vai for imediatamente a ela. Então, agora, se eu vier da direita para a esquerda, de uma menor para uma maior, nesse caso, você deve dividir. Então, eu vou dividir, ó, de metros cúbicos, milímetros cúbicos para centímetros cúbicos, eu devo dividir por mil. De centímetros cúbicos para decímetros cúbicos, eu também vou dividir por mil. Então, ali é o seguinte, pessoal. Olha só. Um metro cúbico corresponde a mil decímetros cúbicos. Quer dizer, se eu passar de metros cúbicos para decímetros cúbicos, então, tem o seguinte, ó, a cada um metro cúbico corresponde a mil decímetros cúbicos. Observe lá que o metro ao cubo é mil vezes maior do que o decímetro cúbico. E logo, quando você chega em decímetro, então, se você tem mil decímetros cúbicos, você também tem o quê? Mil litros. Quer dizer, que um metro cúbico de água corresponde a mil decímetros cúbicos, que é igual a mil litros de água. Então, olha só, pessoal. Quando vocês forem transformar essas unidades de volume para litro, vocês têm que levar essa unidade para decímetros cúbicos. Quando você chegar em decímetros cúbicos, você logo vai ver o quê? Que um decímetro cúbico equivale a um litro. Se eu tenho mil decímetros cúbicos, eu tenho mil litros. Então, vamos colocar aqui logo abaixo. Olha lá, um decímetro cúbico equivale a um litro. Então, não esqueça essas unidades de medida. Porque é o seguinte, quando você disser, olha, eu tenho três hectômetros cúbicos. Então, você tem que passar esse hectômetros cúbico e quero passar para litro. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar o hectômetros cúbico e levar para decímetros cúbicos. Então, quando você transformar hectômetros em decímetros cúbicos, você também está transformando em quê? Em litro. Então, não esqueça dessa reglazinha. Vamos para a próxima unidade agora de capacidade. Olha lá, eu acabei de falar agora a unidade de medida de volume em que você transformava as unidades de metro, ou decímetro, ou centímetro, para decímetros cúbicos. Que o decímetro cúbico corresponde a quem? A litro. Então, um decímetro cúbico é igual a litro. Eu vou repetir isso para vocês daqui a pouquinho. Olha lá. De novo, vamos fazer uma tabela de conversão. Então, nós temos ali o seguinte, olha. Quilolitro, hectolitro, decalitro. Esses são os múltiplos. Temos aqui agora a unidade base. Nesse caso, vai ser o litro. Quem são os submúltiplos? Então, o submúltiplo vai estar à direita do litro. Nós temos o que ali? Decilitro, centilitro e mililitro. Então, olha lá, pessoal. Cada unidade é maior do que a outra imediata, imediatamente, dez vezes. Então, ali nós temos o seguinte, olha. Se eu quero passar de quilolitro para hectolitro, então eu devo multiplicar por dez. Do mesmo jeito que eu expliquei com as outras. Se você vai com uma unidade superior para uma unidade inferior, então você deve multiplicar. E se você vem do inferior para uma superior, você deve dividir. Então, está ali, olha. Se eu for passar de quilolitro para hectolitro, você deve multiplicar por dez. Se eu passo de hectolitro para decalitro, eu também multiplico por dez. Eu estou indo de uma unidade para uma unidade imediatamente menor. Então, para isso, você deve multiplicar. Agora, se eu saio de uma unidade para uma unidade imediatamente menor, maior, nesse caso, você deve o quê? Dividir. Então, estou ali, olha. Mililitro para centilitro. Centilitro, então eu vou dividir por dez. Se eu estou em centilitro e passar para decilitro, também eu vou dividir por dez. Então, temos agora pouco o volume, né? Nós vimos na unidade anterior. Então, eu vou colocar novamente ali, olha. Para vocês lembrarem, um metro público equivale a mil decímetros cúbicos, que corresponde a mil litros. Logo abaixo, eu vou colocar novamente, que um decímetro cúbico é igual a um litro. Então, observe bem aí, pessoal. Se eu tenho lá, a minha medida está em decímetros cúbicos, então, eu tenho que decímetro cúbico é igual a litro. Então, se eu tenho dois decímetros cúbicos, eu tenho o quê? Dois litros. Se eu tenho cinquenta decímetros cúbicos, eu tenho cinquenta litros. Ok? Então, as outras unidades, você tem que trazer tudo para decímetros cúbicos. Porque quando você chegar em decímetro cúbico, você vai ver que a cada um decímetro cúbico equivale a um litro, que é a nossa medida de capacidade que nós estamos vendo agora. Continuando aí, vamos ver a unidade de medida de massa. Então, pessoal, quando eu falo em massa, eu falo em grama, quilograma, que vocês sabem que o que você chega no supermercado, pouquíssimo, uma ou outra produto que é visto no supermercado não é vendido no peso. Então, a maioria, eu acho que 99% das mercadorias que são vendidas, 99 não, 70% das mercadorias, são vendidas no peso, certo? Ou na unidade de capacidade, tá certo? Então, nesse caso aí, as unidades de medida de massa. Nós vamos ver agora o seguinte. Vou fazer novamente uma tabela de conversão. Nós temos ali o quilograma, o hectograma e o decagrama. Essas são os múltiplos. Nós temos agora a unidade de base, que vai ser o quê? O grama. Depois do grama, vem o submúltimo, que é exatamente o deacimgrama, o centigrama e o miligrama. Então, observe ali que cada um, imediatamente, elas são maiores que a outra, 10. Então, nós temos ali o seguinte, 10. Então, se eu passo de quilograma para hectograma, então, eu devo multiplicar. Lembrando, como eu fiz com as outras. Se você está indo de uma unidade maior, imediatamente, é uma unidade menor, então, você deve multiplicar. Então, ali, olha só. Então, eu vou multiplicar de quilogramas para hectograma, eu devo multiplicar por 10. De hectograma para decagrama, você deve também multiplicar por 10. Agora, se eu venho da direita para a esquerda, você deve o quê? Dividir. Então, miligrama para centigrama, divide por 10. E centigrama para decigrama, também divide por 10. Então, aí nós chegamos aí, nas todas as unidades, que nós vamos ver na nossa aula de hoje. E vamos fazer umas aplicações. Então, ali, olha. Um quilograma equivale a quantos gramas? Mil gramas. Mas, observe lá na tabelinha, pessoal. O quilograma está lá no início, e o grama está lá no meio. Observe. Do quilograma para hectograma, nós temos 10. Do hectograma para o decagrama, nós também temos 10. Do decagrama para o grama, também temos 10. Então, esse 10 aparece aí quantas vezes? Três vezes. Então, nós temos que multiplicar. Está certo? Então, um quilograma vai ser igual a quem? 10 vezes 10 vezes 10. Então, ali eu tenho 3 10 multiplicando. Não vamos chegar em quanto? 1.000 gramas. Então, 1 quilograma corresponde a 1.000 gramas. Como eu cheguei a esse valor? Multiplicando, olha. Entre o quilograma e o grama, existe 3 10. Então, você vai duplicar. 10 vezes 10, vezes 10. Contamos com a 1.000 gramas. Então, agora vamos para o próximo exato. Olha aí um exemplo para vocês. Uma menina dá 5 voltas completas em torno de uma praça retangular que tem 92,4 metros de comprimento. E a sua largura é 1 terço da medida do comprimento. Pergunta-se. Letra A. Quantos quilômetros a menina andou no total? Observe que a medida que eu dava no primeiro texto, acima do quadro, foi de 92,4 metros. Ele quer essa medida em quilômetros. Mas, para isso, nós vamos fazer uns outros cálculos aí. Bem, se cada passo da menina mede 60 centímetros, em média, quantos passos ela deu aproximadamente nessa caminhada? Então, olha só, pessoal. Temos que lá, no texto que está logo acima da figura, nós temos o seguinte, que a praça tem 92,4 metros de comprimento. E a sua largura é 1 terço da medida do comprimento. Então, ali está em metros. Então, na letra A, ele pede quantos quilômetros a menina andou no total. Certo? Quilômetros. Ele pede em quilômetros. Então, está em metros. Nós temos que passar para quilômetros. Na letra B, se cada passo da menina mede 60 centímetros, em média, quantos passos ela deu aproximadamente nessa caminhada? Então, observa aí uma outra cálcula que nós queremos fazer. É que a menina, os passos da menina, é de 60 centímetros. Então, nós temos metro, temos centímetros e temos quilômetro. Então, vamos ver aí. Vamos passar para o próximo slide para a gente calcular esses valores. Então, vamos lá. Então, aqui, pessoal. Nesse slide, eu vou construir, primeiramente, os bolsos de uma praça. Então, ali, fiz um bolso retangular em que o comprimento dessa praça é de 92,4 metros. Então, se o lado oposto, que eu falo logo acima, também tem 92,4 metros. Só que os outros dois lados, cada lado oposto que está sem o seu valor, é um terço do comprimento. Se o comprimento é 92,4 metros, então eu devo dividir esse valor por 3. Então, nós temos ali o seguinte. Então, a largura vai ser igual a 92,4 metros dividido por 3. Nós iremos encontrar aí 80 ou 30,8 metros. Então, a medida da largura dos dois lados, já que os lados são paralelos, tem a mesma medida, pode ter ali 30,8 metros. Então, agora, pessoal, eu quero saber o comprimento dessa praça. Então, olha só, o que é que eu quero fazer? Vamos encontrar o perímetro. E o que é o perímetro, pessoal? A soma dos lados dessa praça. Então, eu tenho 92,4, duas vezes, 92,4, 92,4, e temos 30,8 e 30,8. Vamos somar. Então, ali nós temos o seguinte. Então, vamos lá. O perímetro vai ser igual a 92,4 metros, mais 92,4 metros, mais 30,8 metros, mais 30,8 metros. Então, somando essas medidas, nós vamos encontrar 246,4 metros. Então, observa aí, isso é só uma volta. Só que a menina deu 5 voltas nessa praça. Então, vou pegar esse valor e vou ter que multiplicá-lo por 5. Então, multiplicando por 5, então, a distância percorrida pela menina foi de 1.232 metros. Então, porque ela deu 5 voltas. Então, pessoal, eu estou multiplicando ali por 5, porque foi 5 voltas. Então, uma volta na praça é de 246,4 metros. Como ela deu 5 voltas, 1.222 metros. Só que, na letra A, ele pede o seguinte. Ele pede que você pegue essa medida, transforme em quilômetros. Então, para isso, eu coloquei ali a tabela de conversão. Então, está ali a tabela de conversão. Então, nós temos o quilômetro, equitômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, pessoal, a unidade que nós encontramos ali foi de, a distância percorrida pela menina, foi 1.232 metros. Então, nós temos que passar essa medida que está em metros para quilômetro. Essa é a pergunta da letra A. Então, vamos lá. Então, ali, na letra A, você tem o seguinte. 1.232 metros, nós vamos passar para quilômetro. Então, eu vou usar essa tabela de conversão que está logo acima. Então, olha só. Eu vou pegar ali, está em metros e vou até quilômetro. Então, seria de que forma? Olha lá. Eu estou partindo do metro para quilômetro. De metro para quilômetro. Então, eu estou indo para a esquerda. Nesse caso aí, eu devo dividir 1.232 metros por quanto? Olha só. Entre o quilômetro e o metro, quantos 10 aparecem ali? Aparecem 3. Então, você deve multiplicar. 10 vezes 10 dá 100. 100 vezes 10 dá 1.000. Então, eu vou pegar 1.232 e vou dividir por 1.000. Certo? E a outra maneira é o seguinte. Olha só o que eu vou fazer para vocês ali. Eu vou colocar ali para vocês o seguinte. Olha, eu adiantei ali um pouquinho. Vou voltar. Preste atenção. Se você não quer dividir, então você deve fazer o seguinte. Observe. Entre o quilômetro e o metro, quantos zeros aparecem ali? Três zeros. O zero que está do 10, do primeiro 10, que está em quilômetro e equitonto. Um 10 que está em equitonto e decanto. E um 10 que está em decanto e metro. Então, os três 10 ali têm três zeros. Então, nesse caso, como eu estou indo de metro para quilômetro, então a vírgula vai andar três casas para a esquerda. E observe que 1.232 não tem vírgula. Então, se não aparece essa vírgula, então essa vírgula vai estar ali após o último 2, próximo do N. Nós representamos como metro. Então, nós temos ali, bem vermelhinho ali entre o 2 e o N. Eu coloquei uma vírgula. Ali está a vírgula onde não aparece nesse número 1.232 metros, que é o comprimento. Então, olha só, pessoal. Quantas casas eu vou andar para a esquerda? Vou andar para a esquerda de acordo com a quantidade de zero que aparece entre quilômetro e o metro. Aparece três zeros. Então, eu vou andar três casas para a esquerda. Então, lá. Andei uma casa, ficou entre 3 e o 2. Andei mais uma casa, ficou entre 2 e o 3. E vou andar mais uma casa que ficou entre o 1 e o 2. Então, aquela última vírgula que foi colocada ali é exatamente o resultado que eu estou procurando. Então, vai ficar 1,232 quilômetros. Então, aí, à frente, você vai colocar ali a resposta da letra A. 1,232 quilômetros. Então, respondemos a letra A. Agora, o seguinte. Queremos agora, pessoal, encontrar a quantidade de passos. Então, observe. A nossa unidade ali, que ela percorreu, o comprimento que ela fez durante a prática, foram cinco voltas, deu 1,232 metros. Então, eu devo passar de metros para centímetros, porque o espaço delas está em 60 centímetros. Então, eu não posso trabalhar duas unidades diferentes. Então, ou eu passo centímetros para metros, ou eu passo de metros para centímetros. Então, eu vou passar de metros para centímetros, porque ela é mais fácil. Então, está ali o seguinte. Na letra B, eu tenho 1,232 metros. Então, eu quero passar de metros para centímetros. Então, está ali. Veja que a setazinha está indo da esquerda para a direita. Então, nesse caso aí, eu devo multiplicar. Então, você pega 1,232 metros e multiplica por quanto? Olha só, pessoal. Entre 1 metro e 1 centímetro, aparece 2,10. Então, só você multiplicar. 10 vezes 10 dá 100. Então, você pega 1,232 e multiplica por 100. Ou, com outras palavras, você deve andar com a vírgula duas casas para a direita. Por quê? Porque entre o N, que é 1 metro, e o centímetro, aparece 2,10. 2,0. Então, você deve andar para a direita duas casas. A vírgula deve percorrer duas casas para a direita. Então, para isso, observa lá na letra B, que não aparece vírgula. Não aparece vírgula. Então, você vai fazer o seguinte. Eu copiei novamente. Como não aparece a vírgula, então, essa vírgula vai estar onde? Após o último 2. Olha lá, bem de vermelho para vocês observarem. Aquela vírgula ali não aparece, mas ela existe. Ok? Então, lá, pessoal. Agora, eu vou contar duas casas para a direita ou multiplicar por 100. Você escolhe a maneira que você quer fazer, que você achar mais fácil. Então, ali, mandei uma vírgula, duas vírgulas. E agora, no espaço dessas duas vírgulas, eu vou acrescentar os zeros. Ficando ali, ó, aquele valor. Ficou quanto? 123.200 centímetros. Essa é a resposta final dessa questão. Então, nós temos ali, ó, 123.200 centímetros, que agora eu vou dividir por 60 centímetros. Observe que o resultado que nós encontramos, de 123.200 centímetros, agora sim eu posso dividir por 60 centímetros. De onde surgiu de 60 centímetros? Exatamente o passo da menina. O passo que ela dá é de 60 centímetros. Eu quero saber quantos passos ela deu. Então, nesse caso, eu vou pegar 123.200 centímetros e vou dividir por 60 centímetros. Então, você vai encontrar um valor aproximado, que é exatamente 2.053 passos. Pronto. Agora, terminamos essa questão. Observe que nessa questão, tanto eu fui para a esquerda, como eu também fui para a direita. Então, fica bem fácil de você resolver. Ou você divide, ou você multiplica. Ou, simplesmente, pega a vírgula e percorre essa vírgula ou para a esquerda ou para a direita. O que você achar melhor. É bom vocês aprenderem as duas maneiras, porque na hora que você vai fazer uma questão, você pode tirar suas dúvidas e concluir que as duas maneiras estão corretas. Vamos partir para a outra agora. Pessoal, agora é o seguinte. Uma piscina tem 10 metros de comprimento, 7 metros de largura e 2,50 metros de profundidade. Quantos litros de água são necessários para encher totalmente essa piscina? Então, nesse caso, pessoal, nós temos que encontrar o volume de água. Está certo? Essa piscina. Observe que ali está em metros. Então, lá. Vamos desenhar ali uma piscina. Eu desenhei ali uma figura geométrica, onde você vai colocar ali o comprimento. Ali, como se fosse uma piscina, está certo? Estou tirando de dentro, como se fosse um modelo de uma piscina. O comprimento da piscina ali é de 10 metros. A sua largura é de 7 metros. E a sua altura é de 2,50 metros. Então, pessoal, nós vamos agora encontrar o volume de água que há nessa piscina. Então, para isso, nós temos que multiplicar. Se eu tenho um paralepímetro reto retângulo, você sabe que para encontrar o volume, você deve multiplicar comprimento, vezes largura, vezes altura. Que é aquela formulazinha baixa. V é igual a A, vezes B, vezes C. Então, nós temos ali, o volume é igual a A, vezes B, vezes C. O A é o comprimento, B é a largura, C é a altura. Então, substituindo A, B e C por 10, C e 2,50. Nós temos ali, 10 metros, vezes 7 metros, vezes 2,50 metros. Multiplicando, você vai encontrar 175 metros ao cubo. Observe ali, pessoal, o seguinte. Por que está o cubo ali, pessoal? 10 vezes 7 dá 70. 70 vezes 2,5 dá 175. E por que aquele M levou à terceira? Lembra do assunto que eu dei para vocês sobre potência de mesma base? Que quando você multiplica potência de mesma base, conserva-se a base e somos expoentes? Então, observa ali. Eu tenho um M no 10, que é a regra do metro. Tenho um M no 7, que também representa metro. E tenho um M em 2,50. Então, ali, M vezes M vezes M, você vai ter M à terceira. O que ele aparece ali três vezes. Só você somar os seus expoentes, que não aparece que é 1. 1 mais 1 mais 1, que estão da M à terceira. Então, olha só, pessoal. Ele quer saber quantos litros de água são necessários para encher totalmente essa piscina. Lembra que eu expliquei agora há pouco? Todas as unidades, você tem que colocar tudo em decímetros cúbicos. Porque o decímetros cúbicos representa também um litro. Então, um decímetro cúbico equivale a um litro. Então, eu vou colocar ali de novo uma tabela para vocês. Está aí a tabela. Quilômetros cúbicos, equitômetros cúbicos, decâmetros cúbicos, metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos e milímetros cúbicos. Então, observa ali, pessoal. Eu estou em metros cúbicos, se eu quero passar para litros, então tem que levar de metro para decímetro. Está certo? Se eu tivesse milímetros, eu levava de milímetros também para decímetro. Se eu tivesse em hectômetros, eu levava de hectômetro para decímetro. Está certo? É lá onde você vai encontrar a unidade de litros. Porque um decímetro cúbico equivale a um litro. Então, vamos lá. Estão fazendo ali o seguinte, o volume foi de 175 metros cúbicos, que nós encontramos lá em cima. E agora, vamos transformar esse metro cúbico em decímetro cúbico. Então, para isso, pessoal, olha ali. Se eu vou de metros cúbicos para decímetro cúbicos, então, nesse caso, eu tenho que multiplicar. Se eu estou indo para a direita, eu tenho que multiplicar. Se eu vier para a esquerda, eu tenho que dividir. Se você não quer multiplicar ou dividir, você vai deslocar a vírgula ou para a direita ou para a esquerda. Isso de acordo com a quantidade de zeros. Então, observe. Entre metros cúbicos e decímetro cúbicos, eu tenho mil. Então, nesse caso ali, o mil aparece com três zeros. Então, logo, eu vou andar com a casa, com a vírgula, para a direita, três casas. Mas, observe que o 175 não tem nenhuma carga decimal. Lembrando agora há pouco, se não aparece a carga decimal, então, a vírgula vai estar ali após o 5. Então, eu coloquei ali na frente. Então, eu vou colocar ali uma vírgula após o 5, certo? E agora é o seguinte, não vai contar com aquela vírgula. Aquela vírgula ali, porque ela não aparece, porque 175 não é um número decimal. Então, olha lá, pessoal. Quantas casas eu vou andar para a direita, já que a seta está saindo para a direita? Olha lá. Entre metros cúbicos e decímetro cúbicos, eu tenho mil. Mil tem quantos zeros? Três zeros. Então, eu vou ter que andar três casas para a direita. Nesse caso, eu vou colocar ali três vírgulas. A primeira vírgula, a segunda e a terceira. Os espaços que existem entre essas vírgulas, você vai preencher com zeros. Ficando assim, três zeros ali. Então, o total ali, pessoal, foi de 175.010 cúbicos. Como eu falei agora há pouco, 10 címetros cúbicos é o mesmo que você está falando em litros. Um decímetro cúbico equivale a um litro. Então, se eu tenho 175 mil decímetros cúbicos, nesse caso, eu tenho aí 175 mil litros de água nessa piscina. Bem, pessoal, terminamos a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E vamos para a próxima aula. E vamos para a próxima aula.